A terceira temporada de Senseiha, Os Cavaleiros do Zodíaco, já está completa e dublada no Crush Roll. Você já assistiu? Comenta suas impressões! Bora de review? Fica até o final desse vídeo pra saber o que eu achei! O meu satã imperial, contra o seu golpe fantasma de Fênix, veremos quem vai controlar primeiro o adversário. Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e bora falar de Senseiha, Os Cavaleiros do Zodíaco, terceira temporada. Será que é boa? Ou será que saiu mais alguma M da obra dos Cavaleiros do Zodíaco? Bora descobrir! Ah, e um aviso, cuidado se você não viu ainda que teremos muitos spoilers. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhuma novidade sobre animes, séries e filmes, e muito mais conteúdo feito especialmente pra você. Nem preciso falar que Cavaleiros do Zodíaco foi um marco no Brasil nos anos 90, e a série reboot 3DCG chegou em 2019 na Netflix com polêmica. Menos violenta, armaduras de pingente em verde caixa gigantes e personagens que nunca vimos nem no anime e nem no mangá. Mas chum mulher é a mudança que deixou os fãs do personagem mais irritados. Eu lembro que a gente chamou essa série, na época, de Cavaleiros Fofinhos da Netflix. E hoje a gente vai falar sobre os Cavaleiros Fofinhos da Netflix, e estamos aí com o Cadu, o nerd mais velho do mundo. Fala aí Cadu, se apresenta. Daqui é o Cadu, o nerd mais velho do mundo. Vamos falar de Cavaleiros Fofinhos da Netflix, vamos lá. Bons tempos. A segunda temporada não saiu na Netflix, o que fez a série perder muito do hype. Ela foi para o Crunchyroll, plataforma exclusiva de animes, e trouxe mais polêmica com a troca de todos os dubladores clássicos, devido a problemas internos. Tivemos vozes que até encaixaram bem, mas alguns fãs podem até preferir ver legendado, porque é difícil desapegar do trabalho feito há anos pelos dubladores clássicos. As vozes que eu mais gostei na dublagem nova foram do Shiryu e do Seiya, nos principais. Como pode ser tão cruel? Cavaleiros de ouro são guerreiros que lutam pela justiça. O mestre ancião me disse a mesma coisa. E também gostei da dublagem do Máscara da Morte, Aiolea, Shaka, Shura e Afrodite, nos Cavaleiros de ouro. Essas realmente ficaram muito boas, mas os Baroli fazem muita falta. Falando da segunda temporada rapidamente, que não é o foco desse review, eu maratonei e achei até bem interessante. Como as cenas mais pesadas da luta do Wiki com o Shaka, que tem a cena do mar de sangue, e outras cenas mais intensas, tem o Wiki torcido e tudo. Parece que depois que saiu da Netflix, a animação ficou um pouco mais violenta. Tanto que Cassius se mata na casa de leão, exatamente como no mangá. Algumas cenas exclusivas dessa animação também achei muito boas. Como a luta de Afrodite, contra o mestre da Shun. A luta do Shaka com Aiolea, que demora mais tempo. Cápsula do poder! E algumas outras cenas. Tudo que a gente reclamou de ruchado na série live action do Yu Yu Hakusho, não vemos aqui, pelo contrário. Vemos mais cenas que complementam pra esticar a trama. Algumas boas, outras nem tanto. Uma cena que também achei interessante, foi o Milo de escorpião enfrentar o Aiolea assim que ele deixa a ceia ir. Impossibilitando o cavaleiro de leão a ajudar os cavaleiros de bronze. Ele é nocauteado pelo Milo. E a desculpa pra ele ter sido nocauteado tão fácil, é que o golpe satã imperial ainda tinha alguns efeitos colaterais nele. Outro exemplo de cenas acrescentadas é Mu de Ares e Aldebaran de Toro, indo para Star Hill e sendo tirados de cena. Lá eles descobrem a verdade sobre o mestre do santuário ser o cavaleiro de gêmeos. E aqui eles voam, mó estiloso, cara! E a Júnia de Camaleão, que mal aparece na obra original, tem muito mais cenas aqui nessa animação. E sua amizade com a Shun é mais explorada. E tem muita interação com o Kiki. Apesar de eu achar que ela parece um pouco demais. Como eu disse, há adições boas e outras nem tanto. Como o Kamos abrir um portal pra levar o Yoga pra Sibéria. Mostrar o navio que o corpo da mãe dele está a afundar nas profundezas. E depois abrir outro portal pra levar ele de volta pra casa de Libra. Não faz o menor sentido. Se a ideia era tirar ele da batalha, por que não deixou ele lá na Sibéria? E a provação pra chegar na casa de virgem com os cavaleiros caveira também foi um pouco longa demais. Enfim, as lutas são boas. E até bem fiéis à obra original. Às vezes tendo as mesmas falas. Mas falta o impacto da trilha sonora clássica, infelizmente. Como na luta do Máscara da Morte com Shiryu, meu personagem favorito. E a morte do Yoga. Tirando isso, as lutas realmente me surpreenderam. E parece que o Yoga foi o único que gostou do Shun ter virado mulher nessa versão. Brincadeiras à parte, eu senti que a mudança do Shun foi só o sexo do personagem. Tirando isso, é o mesmo de sempre. Sem mudança nenhuma na sua personalidade. Shun? Mas por que você recolheu as suas correntes? Se meu irmão não puder lutar, eu lutarei. E vamos finalmente para a terceira temporada. Lembre que teremos spoilers. Se você não viu ainda, parei aqui. Se você não liga, bora junto ver se é bom esse negócio. A luta na casa de escorpião começa bem. Mas não é tão sangrenta como no anime. As agulhas são simbolizadas com pontos vermelhos. Tem um filler chato com os cavaleiros de bronze do torneio galáctico. Lutando com alguns de prata. A adição da personagem Cleo, que só registra os fatos em livros. Até que não achei tão ruim. E nessa parte, o Seiya tem que ir no Yomotsu. Resgatar Atena. Não vi muito sentido em voltar nesse cenário do Máscara da Morte. Ainda mais trazer o fantasma dele de volta. Para tentar Atena pular no abismo. E ainda aparece o espírito do Aldebaran lá. Porque supostamente ele morreu junto com o Mu. Numa armadilha do Saga de Gêmeos. Pensei por um segundo que ia ter uma luta de Aldebaran. Versus o Máscara da Morte de Câncer. Quem será que ganharia? Comenta aí. No final, Atena decide não pular. E o Máscara da Morte tem um fim um pouco mais digno. Realmente essa é uma atitude digna de Atena. É. O futuro agora está fora das minhas mãos. O teste na casa de Sagitário. É uma luta mano a mano com o espírito de Aiolos. Achei muito interessante essa parte. E até emocionante. Apesar da trilha sonora não colaborar muito. A verdade sobre Atena é finalmente revelada. E no final termina como sabemos. Com uma mensagem deixada por ele. Então eles chegam na casa de Capricórnio. E eu já achei foda o Shuro usar o elmo. Que remete ao clássico. E não uma tiara. E achei ainda mais foda a dublagem dele. Sou fã de Carteirinha do Fernando Lopes. Qualquer dublagem dele eu acho muito bem feita. A luta com Shiryu. É violenta como no anime. Mas não tão sangrenta. Shura enterra a mão no peito de Shiryu. Mas ele não decepa o braço de Shura. O último dragão é uma cena lindíssima. Mas mais uma vez. A trilha sonora faz falta. Assim como na luta de Yoga com Camus de Aquário. Temos tudo lá. Mas infelizmente a trilha faz falta. Pra dar aquela emoção a mais. Talvez isso não atrapalhe os menos puristas. E até a última fala nós temos aqui. Na batalha com peixes. Mais uma vez. Juni de Camaleão entra demais em cena. Achei que poderia ter sido bem menos. Temos a batalha normal. Com a Shun usando a tempestade nebulosa. E tombando com a rosa sangrenta. A luta com Saga é violenta. E aqui faz falta a dublagem do Gilberto Baroli. E suas risadas. Temos aquelas mudanças de personalidade bruscas do Saga. O que é bem legal. E aí vemos algumas incoerências dessa nova animação. Eles arrumaram vários motivos pros Cavaleiros de Ouro ficarem ocupados. E não se meterem na luta com Saga. Mas aí o Ikki volta. E o Shaka fica lá na casa de Virgem. Pensando na morte da Bezerra. Uma coisa bem legal é ver o Ikki passando pelas casas. Quando vai ajudar Seiya. Ele vê o Shiryu caindo com a armadura de Capricórnio. Isso tem no mangá. Então uma parte que achei engraçada aqui. O Ikki vê o Shiryu de armadura boladão. E já pede pra ajudar na luta. Só que Shiryu dá uma refugada. Shiryu. Morreria mais uma vez por Athena. Como? Se eu cuidar dos seus ferimentos. Você ficará bem. Mas Seiya está lutando sozinho nos aposentos do Grande Mestre. Temos pouco tempo. Porra, que vai dar não, mano? Tô cansado, mano. Então ele vê o Ioga. E depois a irmã. E não tira a porra da rosa do peito dela. Deu até nervoso. Tira essa merda, cara. O meu Satã Imperial. Contra o seu golpe fantasma de Fênix. Veremos quem vai controlar primeiro o adversário. Enfim, lá vai o Ikki ajudar o Seiya. E temos uma luta mais demorada. Achei legal a ideia do golpe fantasma versus o Satã Imperial. E tem até uma cena do Ikki arrancando a cabeça do Seiya e tudo. Muito louco. Temos finalmente o tema instrumental do Seiya. Quando ele vai até o escudo de Athena. Então todos os cavaleiros levantam o báculo de Athena. E ela é finalmente salva. Mas em vez de Saori ir até o Seiya. O Saga desce até ela. E se mata como no mangá. No final a Saori vai até o Seiya. E eu pensei. Caraca. Ignorou todos os outros cavaleiros caídos. Mas não. Estavam todos lá esperando por ela. E aí rola os créditos. Galera, lembrando. Na minha opinião. O saldo foi até positivo. Eu como fã do clássico. E que qualquer coisa fora da curva. Eu já não gosto nada. E lembrando que eu odiei o filme dos cavaleiros do Zodíaco. O início. Posso dizer que vale a pena ver essa animação como curiosidade. Nem que seja pra falar mal. Peguem os 7 dias grátis do Crunchyroll. Que nem eu fiz. E façam uma maratona. Depois venham aqui falar mal de mim nos comentários. Se você não gostar. Mas não esquece também de agradecer. Se você achar alguma coisa maneira, hein. Teve uma galera que falou que a Netflix me pagou. Porque eu gostei do live action do Yu Yu Hakusho. Então críticas são bem-vindas. Tirando algumas coisas ruins. E outras boas. Eu vou dar 6 mãozinhas nerds de 10. Para Senseiya. Os Cavaleiros do Zodíaco. Ah, e tem cenas pós-créditos. Poseidon vem aí. Será? E aí, concorda com a minha análise? Discorda? Comenta! E bora trocar aquela ideia maneira nos comentários. E não se esquece de clicar aqui nesse card que tá aparecendo. Pra conferir muito mais conteúdo de animes aqui no canal. Tamo junto? Aqui é Cadu. E vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 10k de inscritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho